Atenção condutores que trafegam pela avenida Abel Coelho, a CAERN retomou a interdição de parte da via para a realização de uma obra que vai reestruturar o abastecimento de água em algumas regiões de Mossoró. A Companhia de Águas Esgotos do Rio Grande do Norte voltou a trabalhar no trecho às 8 da manhã desta segunda-feira. O serviço tinha sido suspenso antes da eleição para facilitar o trânsito dos veículos e o trabalho do TRE, que fica próximo à avenida. A interdição ocorrerá nas duas faixas da avenida Abel Coelho e a recomendação aos motoristas é que evitem esse trecho durante a execução da obra. A obra faz parte da implantação de tubos da doutora Apodi Mossoró. Segundo a CAERN, o serviço foi retardado pela necessidade de segurança devido à quantidade de tubulações na avenida. As informações seridas pela CAERN ainda antecipam a necessidade do interrompimento futuro da doutora Jerônimo Rosado, que abastece parte de Mossoró. A interrupção acontece devido à necessidade da despressurização da rede de água para conexão com a doutora Apodi Mossoró. A data de parada do abastecimento acontecerá dentro do período da execução da obra. A previsão é de que o serviço permaneça na Abel Coelho até o início do mês de novembro. Aprevisão é de que o serviço permaneça na Abel Coelho. Aprevisão é de que o serviço permaneça na Abel Coelho. A REVACIONA